Já vai, já vai. Bom dia, hoje são 7 de dezembro de 2019, sábado, Fortaleza, Ceará, Brasil. Diga-me uma coisa, você conhece o canal da doutora Ana Cristina, advogada carioca, cujo título é Foco nas Ideias Responde? Se você não conhece esse canal, você não tem a menor ideia do que está perdendo. A doutora Ana Cristina, que advoga na área família, na área trabalhista, principalmente, mostra de uma forma bem clara e bem curta, vídeos bem curtos, ela mostra ali as maiores dificuldades jurídicas que pairam no meio dos brasileiros, das pessoas, principalmente das pessoas que não têm noção alguma da área jurídica. Então, problemas mais elementares, problemas mais simples, que causam dor de cabeça a casais e a trabalhadores, a doutora Ana Cristina os esclarece de forma bem lacônica, bem resumida e bastante cristalina. Portanto, acesse ao canal dela e você depois irá me agradecer. Trago aqui novamente o canal da doutora Ana Cristina por uma razão aqui. Eu fiz recentemente uma série de vídeos sobre um encontro que ela teve agora no dia 15 de novembro deste ano, um feriado nacional, logo pela manhã, 8 da manhã, dois testemunhas de Jeová visitaram a doutora Ana Cristina, estiveram na residência dela e ela, como eu mostrei, os recebeu com um sorriso lindo e encantador, com uma educação que realmente causa alegria às pessoas que assistiram a esse vídeo, que ouviram aí o áudio. Então, eu trago aqui um detalhe, mais um detalhe daquela entrevista com a doutora Ana Cristina e o testemunha de Jeová, o senhor Sidney. O senhor Sidney me trouxe, assim, me causou uma surpresa, sabe? Surpresa, o senhor Sidney. A voz dele é lindíssima. Olha, voz linda é uma coisa difícil. Você tem aí o Sid Moreira, não é? O Sid Moreira tem uma voz linda. Mas a do testemunha de Jeová, o senhor Sidney, eu achei ainda mais linda. Me comoveu, me comoveu bastante a voz dele. Para você ter uma ideia, ouça aí um trecho da fala do senhor Sidney. Olha que beleza, olha que voz linda. Ouça aí. E outra coisa, as pessoas, assim, muitas pessoas se apegam em coisas estrondosas, umas coisas, uns bens materiais, magníficos, sei o que, mas assim. Viu aí? Você ouviu bem? Ouviu? Que voz linda, não é mesmo? A do senhor Sidney. É interessante, né? É um pouco ali, como já disse o internauta, é um pouco de carioquês com Caipirês. Linda a voz do senhor Sidney. Linda mesmo, não é? É até difícil de imitá-la, não é isso? Ele diz aí, as coisas, as pessoas, as coisas assombrosas, é querida. Não sei o que mais lá. Que voz linda. A doutora Ana Cristina realmente teve um dia muito feliz, o dia 15 de novembro, quando acordou ali com as palmas de duas testemunhas de Jeová. Parabéns à doutora Ana Cristina por esse momento tão alegre e por ter ouvido uma voz tão linda como a do senhor Sidney. Obrigado. Com todo respeito, tá? Com todo respeito.